Música Olá, a Caravana Solidária é um sucesso em Santa Maria. Diversas pessoas e comunidades estão aderindo a esse grande projeto que busca através de entidades percorrer o nosso município. São diversos bairros que estão participando, arrecadando agasalhos e alimentos não perecíveis. Até o momento, são cerca de 1.600 quilos arrecadados. Eu converso com o presidente do Legislativo, nosso Coronel Vargas, que traz mais informações. Tudo bem, Coronel? Bem, Carol, com muita alegria que tu estás nesse momento dando esta informação do que nós já arrecadamos. Isso nos traz aqui uma satisfação e um orgulho muito grande de tudo o que está acontecendo dentro desta organização. Esses 1.600 quilos arrecadados correspondem a três regiões que nós percorremos. Norte, Sul e Leste. Agora nós vamos para a região Oeste. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre como está sendo feita essa organização, caso não chova. Isso. É, realmente nós temos uma situação muito importante que acaba o tempo influenciando de forma direta dentro da nossa caravana. Por quê? Porque todas essas entidades, essas pessoas voluntárias que estão nos ajudando, elas são fundamentais dentro deste processo. E algumas estão de moto, outros estão com bug, enfim, um grande aparato. Chovendo, evidentemente, que estraga, mas nós, o que fizemos? Jogamos para a frente. Então, diante da organização, dentro do planejamento, dividimos, como tu bem sabes, e que a comunidade tenha conhecimento, nós dividimos em quatro quadrantes. Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, neste final de semana, no próximo sábado agora, nós estaremos fazendo na região Oeste. Como a região Oeste também é uma região muito grande, Carol, qual foi a nossa ideia? De nós dividirmos em dois sábados, para nós tentarmos atingir toda esta região. Então, não chovendo, amanhã nós estaremos numa parte da região Oeste, aquela parte norte da região Oeste ali, que compreende, inclusive, aquele lado do Distrito Industrial ali, todo aquele lado nós estaremos com a nossa caravana. Importante também destacar ao público que está nos acompanhando que durante muito tempo as pessoas também questionam sobre como são feitas as distribuições das cestas básicas. Esses alimentos que estamos arrecadando junto à comunidade. Eu gostaria que o senhor orientasse eles também a onde buscar fazer esse cadastro para ter acesso aos alimentos. É importantíssima essa pergunta, porque como as pessoas estão tomando conhecimento desta grande arrecadação e o sucesso dentro do aspecto da Sociedade Santa Maria estar nos acolhendo, nos doando esse material, nós estamos carreando esses materiais para duas frentes. Uma, a questão do agasalho, todo ele levado para o centro administrativo, dentro do lado antigo Farrezão, o CDM, Centro Desportivo Municipal. E a questão de alimentos, nós estamos mandando todo ele para o banco de alimentos. O banco de alimentos, ele faz a triagem de todo este material e formata a cesta básica, com os produtos já dimensionados por eles. Como é feito, Carol, e aí chegando na tua pergunta, como é feita esta doação, este encaminhamento do alimento, ele é feito através de cadastros e principalmente ligados à Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, juntamente com o nosso secretário de Desenvolvimento, o João Chaves, ele faz toda essa triagem e as pessoas podem serem contempladas aí com este importante material de alimentação e também do agasalho. Esses, os CRAs, né, que a gente chama, também são responsáveis. Importante destacar, principalmente nesse momento, que as pessoas podem entrar em contato com instituições que são cadastradas no CRAs. Então, isso aumenta o nosso leque, seja de igrejas, organizações não governamentais, que fazem esse amparo às pessoas em vulnerabilidade social. Carol, importantíssimo isso porque a questão organizacional, ela, o Banco de Alimentos, o Vargas vai no Banco de Alimentos e lá ele ganha uma cesta básica? Não, não é assim que funciona. Funciona dentro da organização dos bairros, né, dentro dessas associações comunitárias, como tu falaste aí, o CRAs é fundamental, né, para sabermos quem são realmente aqueles que mais necessitam e a questão organizacional. Então, o Banco de Alimentos vai mandar a quantidade necessária para estes locais aonde essas pessoas já estão previamente cadastradas. Perfeito. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço, né, a Câmara de Vereadores, juntamente com o Poder Executivo, nós estamos unidos aí, atendendo e tentando amenizar toda essa situação difícil que estamos enfrentando. Excelente. Bom, parabéns a todas as entidades que estão apoiando e participando ativamente da Caravana Solidária. Tenho certeza que Santa Maria sairá melhor do que começou o mês de junho. abraçado, acariciado por todas as pessoas que estão doando, tanto alimentos não perecíveis, quanto agasalhos, principalmente nesse inverno, que já começou. Essas e outras informações você acompanha aqui na TV Câmara de Santa Maria, no canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.